Venham ver! Estamos na recepção do evento, este é um bar que é sempre bastante feliz Temos aqui muitos estudantes, é a semana da Queima das Fitas, a cidade está em festa E como tal este é um evento aberto a todos, não só dos antigos estudantes, mas dos maiores atuais as famílias, colegas, familiares, portanto este é um espaço vivo que nós apenas readaptámos para receber pequenas fitas, estando a fazer teste de som, a montar equipamento de som e a preparar alguns perigos. Eu estou a adorar, eu faço 25 anos da minha queima e realmente estou a gostar de ter retornado. Este é um espaço onde vai ficar a zona das comidas, são pequenos aperitivos para ir sossegando o estômago ao longo da tarde, vamos ter salgados, doces que vão sendo repostos ao longo da tarde, mas que fica sempre à disposição de todos os nossos convidados, podem vir aqui, podem também tomar uma bebida no bar. Acho que este evento é muito interessante, é uma oportunidade única de todos os estudantes, de todos os antigos estudantes, se reunirem ou fraternizarem. O segundo reino das fitas tem também este ano uma vertente de filantrópica e de ajuda à comunidade universitária, como tal temos também uma pequena banca dedicada ao Fundo Solidário, que é uma iniciativa com várias entidades dedicadas à Universidade de Coimbra e que também apoia aos estudantes com dificuldades nestes tempos de crise a conseguirem suportar os seus custos de estudo, propinas e outros gastos essenciais. Portanto, esta também é uma boa representação, eu acho, para lembrar que a queima das fitas e a vida académica não é só lazer, mas também pode ser, e bem, muita responsabilidade e solidariedade para com os outros. Recordar bons amigos, reviver velhos momentos, sobretudo a magia que nos envolve enquanto estudantes da Universidade de Coimbra. Aqui vamos ter onde vai acontecer a animação musical, onde vai atuar a Tuna de Medicina. Vamos ter também o DJ Numa Ávila, da Rook e vamos ter uma pequena banda que vai tocar para alguns covers dos anos 70, 80 e 90. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado, especialmente informado que se encontre o Sinal de Florentes de Coimbra, que é da Tuna de Estudos da Universidade de Coimbra. Para o resto da parte de não estar aqui mais há algum tempo, boa queima das fitas e até para o ano. Obrigada.